Música 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 É o cabelo que você queria ter, e a minha pareça também, porque você é feio de nós, essa que é a vida, e você sabe que a vida é a vida. E a cabelo é isso não, e com essa pernilha, e com essa pernilha, e com essa pernilha, e com essa pernilha, e com essa pernilha. E com essa pernilha, 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 e com essa pernilha Ficou bonito. Ficou lá, só eu não vou ficar sentindo... Vem gêna, vem gênana. Fica aqui a batalha de corpa, véi, véi... Primeira batalha de corpa! Aqui os caras são analias da futebol, dia 2 de fevereiro. Viver um pam pam pam... Novembro! Ehi! Pam 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 pam! Hei! Hei! É chapa quem decora! É chapa quem decora! E quem decora vai embora! É só pra quem decora, é só pra quem decora, é só pra quem decora, quem decora vai embora O, 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 vem caráquos, vem caráquos, é caráquos, vem caráquos, vem caráquos, vem caráquos O, 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 Rá Você sabe que eu voto de escanto, não se acostuma, não sei se você vai embora Porque você decora, hoje porque matar de maria nenhuma Eu já não vou entender essa fita, você sabe muito bem se irrita Por causa que na verdade, meu mano, bate mastigado de uma tortuguesa Bateu o barco e o barco do outro, e derrotando a mastiga sua perna Por causa que você sobe muito bem, meu mano, que a sua mente é lenta Você entende que agora eu estimo meu, tudo é que eu faço em transação É um tortuguesa, é um boneco, por causa que, mano, fica na parede E eu mesmo pra te assentir, de fazer a tua catete Pra lá de ser rebote a pente, ó lá Tá ligado, parceiro? Que você vai desmola Que iria ter sua aparência, o racismo estrutural ensinado nas escolas Mas você tá ligado, Joe? Que eu represento uma razoência Eu represento a minha essência É desse jeito o outro, você não percebeu Nasceria três vezes mais negro pra não ter o cabelo igual o seu Mas isso não é competição de massa É só de rima na praça Você tá ligado, Joe? Na rima tá na viva Meu cabelo é cacheado igualmente a sua língua Então é isso, terceiro, terceiro, deixando uma salva de palmas Terceiro! 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 Bom dia, vocês vão dormir, é bom dia Bom dia! Vocês vão dormir, é bom dia! Qual? Gol! 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 E a minha cabeça é uma grande saída de um três amantes Que vocês querem ver Sangue! Eu vou ver a cultura pra acreditar de mais O que vocês querem ver Sangue! Tudo pela arte! Tudo pela arte! Tudo pela arte! Tudo pela arte! Você tá ligado, mano? Que eu vou rimar Fazer a bola, a bola, você tá ligado, sabe? Ah, eu dou um sapatinho Uh, pintinho Ah, eu que vou tá ligado nessa rima Puta que pariu, é que o papai te ensina Ai, desse jeito virou um privilégio Ah, não vai de porra, ele faz a porra do colégio Agora, mano, seja rá É porra do colégio, puta te rir na boa Pegueu, pegou a sua filha Uh, não pega nenhuma mina Uh, U, 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 U Ac advent Free Não pega nenhuma mina É língua Não pega nenhuma minhuta Você já sabe muito bem que o rima é língua Por causa que na verdade o mano tá torta a sua língua Peguei, e agora tu não tá na parada Pra ganhar batalha você fará um nada culpado Não, não morou, essa foi o gatilho Eu te vi com a minha senha, eu perguntei licença Né, seu rima? Mas não, cara, vai esconder Vai tomar um cu você, você e você Nossa, tá ligado que agora vai pra merda Que já tá aqui, eu sei que sua rima é merda Entendeu? E agora o parceiro me acompanha Porém também aí falei pra não pesco a mãe Tá ligado que sua rima é irrita Tá ligado que o meu rano frita Aproveita a sua idade e não conta a merda que cê rima e eles grita Acala a sua boca Você sabe muito bem que a mão é truta, você tá de pouca Mas nem a rima irrita, essa é tua qualidade E um dos MC que não aguenta ouvir verdade Gol! 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 Ori! foi! damals É a melhor, se não tem o Mega Clash, tudo que pariu representou o Adécio, o DF, a Mega Clash, pode estudar e voltar pra Clash. Sim, é verdadeira, velho, vou voltar pra Clash, vou lanchear, e vou voltar pra todos os amigos, é brincadeira, vou abrir a lancheira e vamos atrás do AKG. Jurado, 3, 2, 3, 2, é isso, vincula, dá muito barulho, muito barulho, já vem 30! Obrigado, pra quem não entendeu, eu tive um Jurado Direto. E aí 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 Aí eu tô satisfezão rapaziada Licença pra chegar aqui, valeu? Na humildade, o RAPE Nacional tá em casa aí Tendo tempo de vir pra cá aí, 12 anos na pista E é mais realmente E é bonito de ver, tá ligado? Só pra ser cheia vocês fazendo RAPE aí Hoje a voz não tá das melhores Mas o RAPE já vai estar de volta aí pra fazer o RAPE Palma aí pro RAPE Nacional aí É batalhão no frente Vamos junto com o PEC, é nóis, joga o PEC Vamos aí, e agora? Valeu!